O livro só sempre continua, os festejos juninos só sempre continua Chegou água na boca no Itamar, chegou água na boca no Itamar Ei, quadrinha, ei, viva Sojô, viva, viva Sofê, viva, quadrinha Agua na boca, viva, viva e rei Agua na boca, viva Ei, bicho, ei, bicho E assim terminamos mais um capítulo dessa história Matamos a saudade, cantamos, dançamos e sentimos a emoção de estar de volta Agua na boca construiu uma linda história de amor para a cultura Vivemos momentos inesquecíveis que ficarão eternizados em nossas memórias Se realizamos aqui um ciclo e voltamos a espalhar o nome da nossa junina por onde passamos Pois a nossa intenção é manter a cultura viva e deixar vocês com água na boca Nossa junina chegou, força, força, coragem, superação Nós somos água na boca e quando se vê já se passaram 50 anos Agua na boca, viva, 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 viva E o rosto É o prato, é o prato, é o prato, rosto, para a chuva e pro pira Eu vou pular a fogueira, eu vou soltar o arão, eu vou me cadeirar, viva sua história! Ai, 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 a água na boca vai embora, ai, 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 a água na boca vai embora, agora eu quero ver com quem a moça amou, agora eu quero ver com quem a moça amou.